Buenas, tudo bem? Meu nome é Rafa, como prometido, olha só, vídeo novo, hein? Nossa, até eu tô impressionado, porque depois de tanto tempo, postar dois vídeos consecutivos uma semana depois da outra, né? Mas eu prometi que eu ia voltar aqui para falar para ti uma novidade sobre passeios aqui em Londres, né? Que se tu gosta de Londres, eu tenho certeza que tu vai curtir bastante, que são passeios virtuais, mas fica com... Alex até se animou ali também, ó. Ah, Guri, mas tu já fez passeios virtuais no passado, né? Isso aí não é novidade, não. Pois é, aqueles passeios virtuais que eu fiz no passado, eu estou reciclando eles e te trazendo as gravações que tu pode agora adquirir elas e assistir quantas vezes tu quiser. Isso vai ajudar bastante no teu planejamento de viagem, porque tu vai descobrir os lugares antes de vir para cá. Então, tu pode fazer a tua programação baseado nesses lugares, né? Chega aqui já sabendo um pouquinho da história, já vai lá, já tira foto, já vê, né? Já descobre tudo muito antes, né? É quase um guia de viagem de forma virtual, de forma de vídeo, né? E se tu já veio para cá uma vez ou várias vezes, mesmo assim, tu vai aproveitar muito também esse conteúdo, porque os temas dele não são este é o Big Ben, este é a London Eye, é muito além disso, sabe? É pensado, na verdade, em pessoas que amam Londres de diferentes formas. Então, se tu já visitou e se apaixonou ainda mais pela cidade, tu vai curtir. Se tu é apaixonado por Londres ou está vindo para cá, também tu vai curtir demais, sabe? O conteúdo é bem intenso para ambos os públicos. É bem importante eu comentar isso. Até porque é uma hora, um pouquinho mais de uma hora, em cada um desses tours. São quatro tours no total. Então, quando tu adquire esse pacote de passeios virtuais, né? Já está adquirindo os quatro, numa tacada só, tá? Então, tu tem acesso a quatro temas, uma hora, uma hora e pouquinho cada um, bastante informação neles. Lembra que esses tours foram gravados ao vivo, né? Então, eu estava com pessoas no Zoom ali, fazendo esses passeios, esclarecendo dúvidas, lendo os comentários deles também na hora. Então, isso também deixou um pouquinho mais leve e já esclareceu muita dúvida que talvez até tu vá ter durante os passeios virtuais, né? E se, caso mesmo assim, tu tenha alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, lá na página desses passeios, tu pode deixar nos comentários a tua pergunta e eu vou estar lá respondendo semanalmente, quinzenalmente, sabe? Falando um pouquinho mais sobre aquilo ali. É um lugar onde a gente vai basicamente trocar informações, né? E dividir a nossa paixão por Londres. Então, quais são os temas que estão, né? Afinal de contas, nesse pacote? Tem quatro temas, como eu te falei. O primeiro deles é um que eu curto bastante, que é o Segredos de Londres. É aquilo que eu falei antes. Se tu já veio pra cá muitas vezes, uma só, ou se tu nunca veio, esse tour é perfeito pra ti, porque eu falo sobre detalhes da cidade. Detalhes que tu caminhando por Londres nem notaria, talvez, sabe? Mas agora não só tu vai notar, como tu vai saber a história desses lugares também, desses itens, dessas coisas também. Por exemplo, tem os mictórios temporários de Londres, que são os mictórios que aparecem lá de noite e somem de dia. Só que é muito mais legal do que isso. Tem umas luminárias também que funcionam com gás humano. Aí eu deixo pra tua imaginação, tu vai entender, mas eu conto um pouco melhor a história por lá também. Tem história de rei, tem história de rainha, tem muita curiosidade de personalidades de séculos passados e a influência que eles deixaram na Londres de hoje em dia. De novo, coisa que tu não ouviria falar caminhando pela cidade, sabe? Mesmo que tu more aqui, eu tenho certeza que tu vai ter bastante detalhe que tu vai descobrir ali, muita coisa que tu vai descobrir ali. Então, esse é muito legal, os segredos de Londres. Outro tour também que foi muito legal fazer foi o filmes e séries em Londres, onde a gente explora locações de filmes e séries aqui na cidade, principalmente na região central, na região de Westminster, onde está Trafalgar Square, onde está o Big Ben, onde está a Piccadilly, que é a área que tu, com certeza, estando em Londres, vai passar por ali, né? E aí tu vai lembrar, ah, aqui gravaram tal cena, ali gravaram tal cena. Então, se tu é fã de filmes e fã de séries, tem muita coisa que foi gravada aqui e que tu vai curtir, e lá no tour eu mostro essas cenas também. Então, tu vai descobrir lugares de Londres, vai descobrir informações de Londres e vai descobrir filmes e séries também para até matar a saudade de Londres, né? Quando tu voltar e tal e quiser matar um pouquinho da saudade, ah, eu nunca vi aquela série, agora eu vou ver. Então, tem filmes como, por exemplo, Paddington, tem séries como Friends, filme até de super-herói, Capitão América, Batman, tem cena gravada em Londres, o que me surpreendeu bastante, inclusive, Sherlock, aquela série também da BBC. Então, tem bastante coisa legal lá nesse passeio e eu falo mais, claro, não só sobre, ah, aqui foi gravado tal coisa, próxima cena. Não, a gente fala um pouquinho mais sobre os lugares que eles gravaram. Por que aquele lugar foi escolhido? Que lugar é esse, afinal de contas? Vale a pena tu visitar, estando aqui? Ou foi só gravado uma cena? Então, é muito além de filmes e séries gravados em Londres, sabe? O mesmo acontece com outro passeio, que é o dos Beatles em Londres, né? Se tu é fã de Beatles, claro que assistir esse tour é algo a mais para ti, porque vai te... Eu conto um pouco sobre a história da banda aqui em Londres e a relação, a influência que um teve no outro, que os Beatles tiveram em Londres, mas também que Londres teve na história dos Beatles, né? A Beatlemania surgiu aqui, né? A expressão começou a ser utilizada aqui depois de um evento que aconteceu aqui e a gente vê onde foi este evento. Alguns estúdios também que eles gravaram, além do Abbey Road, e até eles, Beatles de hoje em dia, né? A empresa do Poe, por exemplo. E claro, a própria Abbey Road, né? Que eu mencionei antes também. Não só a faixa de pedestre, mas também o estúdio, curiosidades envolvendo aquilo ali, todas as fotos que foram feitas na Abbey Road, que hora, que dia foi feito, tem muito detalhe, muita dica legal pra ti nesse passeio dos Beatles também, sabe? Não é simplesmente esta é Abbey Road aqui, tu chega aqui dessa forma. Não, isso tu consegue descobrir botando no Google Maps. Eu quero te contar histórias, quero te dar dicas que tu não vai encontrar em qualquer lugar, em qualquer guia impresso, em qualquer livro. Ou tu pesquisa muito, ou tu faz um passeio comigo, ou com algum outro guia, mas agora tu tem a oportunidade de fazer esse passeio virtual, né? Do conforto da tua casa, e assistir quantas vezes tu quiser. E o outro passeio também que é muito tri é por dentro de prédios famosos. São três prédios que a gente visita no interior deles, né? Visita virtualmente, né? A Downing Street, que é o centro do governo britânico, tipo a Casa Branca daqui, sabe? A residência oficial do primeiro-ministro. Então, é um prédio que tem quase 300 anos de história, tem muita pintura interessante, tem muito significado dentro daquele prédio. Outro é a Clarence House, onde hoje moram o Charles e a Camila. Também um prédio de séculos de história. A própria rainha morou lá quando ela era princesa. A mãe dela morou lá antes. Enfim, também tem muita, muita riqueza de história, não só no prédio, tá? Mas nos artefatos que a gente vê lá dentro, né? Nos itens, nas esculturas, nas pinturas, nos presentes que eles receberam, nos símbolos que eles escolheram colocar em diferentes lugares, diferentes cômodos. Então, isso que é legal de explorar e entender também, né? E o terceiro, claro que o Gran Finale, né? Não podia ser diferente, o Palácio de Buckingham. Então, a gente também visita por dentro dele, desde a grande escadaria, que é lindíssima, sensacional, rica em detalhes, até salões de estado, que também, como o mesmo caso da Clarence House, vão ter vários itens cheios de significados que a gente interpreta eles juntos e te dá uma outra visão daquele lugar, sabe? Então, tu vindo pra cá e tendo a oportunidade de entrar, porque o Palácio abre algumas vezes por ano, tu já vai entrar com outro olhar, com uma outra visão, né? E vai poder desfrutar muito mais. Tu não veio pra cá ainda, talvez tenha vindo, mas foi fora do período quando o Palácio está aberto. Mesmo assim, tu vai conseguir entender muito mais sobre a história da Família Real através dos séculos, olhando pra aqueles quadros, pra aquelas paredes, pra aquele chão, pra aquela decoração lindíssima, também riquíssima em detalhes e com vários símbolos que a gente também interpreta junto, né? E claro que eu menciono, faço alguns linkzinhos ali com The Crown e outros filmes e séries famosos também. Beleza? Esse é o pacote de quatro passeios. O valor, tem um valor promocional de lançamento que está ali na descrição do vídeo e tem mais informações lá no site, mas esse valor vai sair, é válido só por um tempo determinado, tá? Depois vai entrar o valor padrão desse pacote de passeios. Então, compra o quanto antes pra depois não perder e não ter que gastar um pouquinho mais, tá? Então, se se agiliza e já compra o quanto antes. E uma outra coisa interessante, se tu comprar o pacote de quatro passeios, tu vai ter acesso, vai poder pagar um valor adicional se tu quiser um outro passeio extra, que por enquanto é só um passeio que tem lá, mas eu estou pensando em quem sabe no futuro, né? Colocar mais alguns por um valorzinho simbólico, pequeno ali, extra. No caso, no momento, é só o passeio de Harry Potter. Então, se tu é fã de Harry Potter, também é... Tu vai curtir muito esse passeio, porque tu vai ver locações dos filmes, locais que estão mencionados nos livros, mas que não estão nos filmes, algumas inspirações da autora pra criar alguns personagens, alguns nomes, algumas relações, e também um pouquinho sobre a história da J.K. Rowling e a influência que ela teve, que ela trouxe de Londres pra colocar na história, nos sete livros ali de Harry Potter, né? Então, é muito além dos filmes que a gente explora, né? Também falo muito nos filmes, claro, mas é muito além disso. Então, se tu é fã por causa dos filmes, que tu vai curtir, ou se tu é aquele fãzaco que já leu várias vezes, que pesquisa, vai a fundo, aí é indispensável tu assistir esse passeio, participar desse passeio virtual, porque tem muita informação valiosíssima. O apartamento que ela morou aqui em Londres, né? A gente fala, mostra onde ele é, fala um pouquinho sobre a relação dela com a cidade e outros lugares também, e o passado dela também, que é bem interessante, né? De comentar. Então, assim, é uma grande conversa sobre Harry Potter e isso que deixa esse passeio muito legal também, né? Pra quem é fã. Lá na página dos passeios também, na página de cada passeio, tu tem acesso, tem um linkzinho que vai te levar pra um mapa com todos os lugares que eu mencionei no passeio. Então, quando tu for planejar a tua viagem pra cá, vai ser muito mais fácil, né? Tu vai ver o mapinha lá e vai simplesmente colocar no teu mapa, né? Colocar na tua programação aqueles lugarzinhos ali. Tá, e tu viu que tu vai curtir, não precisa mais de te convencer de nada, né? Agora é só tu ali na descrição, clicar ali no linkzinho e saber mais sobre como comprar e começar a assistir agora mesmo, lembrando que é por tempo indeterminado, né? Espero que tu faça bom proveito, espero que tu curta esse material, né? Eu dei uma boa polida nele ali também nessas gravações, então eu tenho certeza que tu vai curtir bastante e, claro, se tu comprar depois, por favor, me manda uma mensagem no Instagram, me manda um e-mail ali contando o que tu achou, se tu gostou e quem sabe eu faça outros pacotes ou adicione passeios naquele pacote ali mesmo, né? Porque eu tenho certeza que tu vai gostar. Tá bem? Bom proveito, bom passeio e até breve. Tchau! Tchau! Tchau!